Música A gente está sempre buscando um jeito de explicar a palavra desenvolvimento, o verbo desenvolver e essa semana eu escutei uma que eu achei muito legal que eu ouvi no vídeo essa explicação que o desenvolvimento é como um grão de arroz, ele está ali dentro e por fora dele, em volta dele tem a casca e o desenvolver significa desenvolver ou tirar a casca do grão de arroz quer dizer, alguma coisa que está lá dentro de você e que você precisa fazer desabrochar tanto que desenvolvimento em várias línguas tem esse significado de desenvolupar em francês, em alemão, em inglês em várias línguas tem essa ideia de tirar aquilo que está em volta então acho que a nossa ideia é justamente tirar aquilo que está em volta para que aflore, para que desabroche essa enfim, isso que a gente está querendo que é aprender a gerar conhecimento nessa área com a qual a gente trabalha um a um a um a um m a um a um em inglês Tchau, tchau.